Bom dia a todos, eu sou o Pai André Silva, estou aqui para uma ótima oração para esse domingo bem feliz para você. Mas te convido para fazer uma consulta às cartas Búzio e Tarot, WhatsApp 5532991848102. Vem fazer uma consulta e também um trabalho espiritual para resolver a sua vida. Vamos à oração? Ó Senhor Deus, no silêncio desse domingo que se inicia e amanhece, venha pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com alixe de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vês e assim, não vê senão o bem em cada um. Feche meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua a toda bondade. Que só de bênção se enche meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se aproximem de mim sintam tua presença e energia. Reveste-me de tua beleza, ó Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos e tenha um dia muito feliz com todos ao redor. Faça consulta conosco, WhatsApp é 532-991848102, vem fazer um trabalho espiritual. Dá um joinha aí para dar um apoio e nos melhorar com o ritmo do YouTube. Axé!